Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA 3 Dessa vez pra fazer os rampages No total são 20 rampages Nesse vídeo eu tô fazendo os rampages de Portsmouth, são 6 E todos os rampages possuem duas localizações Porque se você falhar na primeira localização Ele vai tá aparecendo em outro lugar E se você falhar na segunda localização Ele vai tá aparecendo no local da primeira Eu vou tá fazendo de uma localização, mas eu vou tá mostrando a outra Se eu falhar na primeira eu vou tá fazendo na segunda Na rampage que você faz você ganha uma quantia em dinheiro A primeira localização aqui ó, perto da casa do Tony Bem aqui nesse mapa, a primeira O primeiro local de respawn dela E aqui à direita nesse bequinho aqui ó, nesse cantinho Você pega e começa, você tem 2 minutos, 120 segundos Pra matar um determinado tipo de gangue Com uma arma específica ó, no caso aqui é essa arma aqui Do jeito que quiser, não é obrigado a ter na cabeça Tem rampage que vai ser obrigado ó A tipo, a matar só com um tiro na cabeça Aqui você pode só matar um tanto de cara Em 2 minutos ó, tô tomando dano aqui ó Se eu morrer aqui ele vai aparecer em outro lugar, rampage Beleza ó, vai diminuindo tanto de cara pra matar Toma Tomar cuidado pra não morrer com os caras Um pouquinho a vida aqui ó Falta 8 ainda O cara vai curar ele, não deixa eu curar não Olha lá, tem um monte lá Fica meio de longe aqui ó Vai curar o cara aqui ó Ah curou, morreu Falta 3, aí morreu Minha vida, nossa A outra aqui ó, morreu Isso é o último Aí já é Eu só consegui na primeira localização Vou pegar uma vida ali Aí eu vou mostrar a outra localização Beleza A outra localização Outro ponto de respawn Se você falhar Ela vai aparecer aqui ó Um pouquinho pra lá Do lugar dessa primeira aqui Descer aqui pra não tomar muito dano Ela vai tá bem aqui ó Se você falhar Só se falhar Vou mostrar a localização Onde vai aparecer a outra Rampage Vira aqui ó A esquerda dentro dessa viela Entra aqui nesse lugar aqui Vai tá mais ou menos aqui ó Nessa localização Se você falhar A primeira localização A segunda localização Aqui um pouquinho mais pra esquerda Você vem aqui ó Perto do clube do Luí Só que do outro lado da rua Você vem da direita E vai tá aqui Agora são membros dos diabos São 30 Com essa arma aqui Acho que não tinha nenhum ali Vou ver se tem do outro lado da rua Olha lá Tem dois minutos pra matar Os 30 carinha Olha lá Opa Toma Headshot Opa Opa Nossa Voou Os caras Exagerou No nível de sangue Desse jogo aqui Toma Nossa Foram 5 Toma 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 Essa arma aqui É só um tiro Já era Era bem apelona Toma Os caras Aparentemente Estão com o bastão de beisebol Ou pistola Toma Cadê 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 Sumiu Aí Tem um montinho aqui Vamos lá Ixi Droga Polícia A polícia vai atrapalhar Vai fora Perdeu a cabeça Tonto Cadê Mais um monte Toma A gente vai achar de montinho A polícia vai me atrapalhar Correr aqui Pegar uma vida Cadê Tem que achar um montinho deles Tem 50 segundos ainda Tem bastante tempo É dois minutos Mas Tá de boa até Sai polícia Tô me batendo Vai se eu finalizar Acho que sai estrela de polícia Toma na cabeça Acabando Toma Toma Nossa A arma é muito apelona Eu não sei Antes parece que arrancava a perna do cara Quando você atirava Perno, braço Cabeça sai Não sei se tiraram isso Nessa versão Toma Nossa O poste foi salvo pelo poste Mais um Já era Aê 10 mil Cada um que você passa Vai aumentando Vamos mostrar a localização da outra A segunda localização Quer dizer É da mesma Mas é outra localização Causo De errado Ela vai estar bem nesse cantinho Aqui Aqui a esquerda Vai aparecer ali naquele cantinho Bem aqui Aqui é outra localização Da segunda rampage A terceira está aqui Nessa localização Aqui No trilho do trem Vai estar aqui Você vai precisar Subir as escadas Vai estar bem ali Nessa localização No trilho do trem Mas você tem que vir de carro Aqui Ou de a pé Não sei Dá pra ir de carro Você sobe aqui No trilho do trem Anda aqui Cuidado pra não cair Muito cuidado Olha só Quase Beleza Vai estar bem aqui Essa é a primeira localização Destruir 10 veículos Só achar um lugar seguro Pra descer O tempo tá passando Descer aqui na frente Aqui ó Tá bom Bati no carro da polícia Beleza Nessa vou ter que destruir 10 carros Tô perdendo tempo Só que duro Que tem que ser Com a granada Tem que jogar Uma granada Aqui ó Jogar no carro da polícia Onde vai aparecer Mais carro da polícia Beleza Explodir aquele ali Explodir um só Explodir o carro Que eu vim também Aquele caminhão ali Parece que é fácil Mas quando você joga Os carros saem correndo Vou jogar que nem louco Aqui ó Nossa Explodiu cara Mentira Só 9 Quer dizer Falta 9 Ó Esse caminhão aqui Não explodiu Só explodiu 1 Ó O jogo tá me roubando Caramba O volume tá explodindo O tempo tá passando Perdi mais de 1 minuto Explodiu a ambulância Explodiu o outro Falta 7 Acho que não vai dar não Aí se não Vou tentar Na outra localização Ó O tempo passou Mas só 10 Mas é difícil Eu quero a granada Deixa a granada aqui Tem que juntar os carros Num cantinho Aqui ó Pra tentar Ah não sei se vai dar não Perdi muito tempo Olha aí Vamos suicidar aqui Toma Ixi Acho que não vai dar não Polícia ainda Vai matar eu Corre Vou pegar a grana Aqui ó Ih não vai dar 3 estrelas Falta 4 ainda 20 e pouco segundos Deu errado Esse aqui Esse aqui parece que é fácil Não é só 10 Sei lá Você joga a granada O carro sai correndo Toma polícia Presentinho Pra vocês aí Falta 2 Vai dar hein Vai dar hein 5 segundos Ah não vai dar Explode 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 Nossa joguei elite Um monte de carro ali Ó não deu Você fracassou a matança Vou no outro Na outra localização Aqui ó Um pouco mais pra baixo Aqui tá a localização Também Você sobe pelo mesmo lugar Que você subiu Pra ir na primeira Sai da frente cara Opa Força pra subir aqui Ah não sobe Pegar um embalo Aqui ó Agora subiu Beleza É na mesma Isso aqui é outra localização A mesma rampage Como eu falhei Ela aparece Ela aparece em outra localização Aí 10 veículos Em 120 segundos 2 minutos Aqui eu vou descer Bem nesse lugar Aqui ó Mas se eu conseguir né Tem que achar um lugar Que tá um aglomerado de carro Olha lá Capotou Isso aqui já era Ah não vai contar Tem que ser que é a granada A explosão mesmo Nossa Mas tem um montinho aqui Eu já vou aproveitar aqui ó Vou jogar a granada ali ó Ó Vai dar bom Tá parado Esse negócio Esse caminhão aqui também Ou não Não dá Tem que ser bagulho parado Vou ali na delegacia Ali ó Nossa Esse carro tá parado Aproveitar o que tá parado Olha lá A polícia Já vem em cima de mim Ó toma Toma um presentinho Pra vocês aí A polícia vai explodir Ó agora tá dando certo ó Ó 6 Falta 6 ó Já foi 4 ó Ó jogar essas viaturas paradas aqui ó Ó jogar nos carros parados É melhor ó Certeza Muito mais fácil Jogar nos carros Que dá polícia Barudo aqui ó Ó já explodiu aquela van Ó Foi metade Mais da metade ó 4 Mais um ó Carro da polícia Os carros da polícia vindo ali ó Eles vai parando Ó já era Só falta 2 Ó jogando Ó aquele carro da polícia ali ó Isso vem pra cima de mim É bom que eles vêm pra cima Ao contrário dos outros Foge Polícia vem pra cima Ó lá Ih vai parar aí ó Toma Toma Ah não explodiu ainda ó Ih já era Não explodiu Mais um ó lá Aquele ó Desconsertado aqui ó Ixi ele saiu bem na hora Ah mas vai explodir Ah agora já era Pegou fogo vai explodir Aê garoto Mais 15 mil Ele vai aumentando de 5 em 5 mil A quarta rampage Na primeira localização Tá aqui ó Aqui nesse lugar Você entra pra estar bem nesse beco Aqui ó Essa aqui você tem que matar 20 membros da triade Com a shotgun Ó lá apareceu ali ó Bom que essa shotgun É bem apelona ó Ó lá Eles tão vindo pra cima Bom que eles são bem agressivos né Eles vêm pra cima Ó cadê Cadê Vem cá Vem cá mano Ó lá Já acerta eles de longe ó Headshot aqui ó Ó eles encostam no muro Ó Ó um tomate explodindo ó Vem pra cima Pode vir Vem Ó aí ó Vai rapidão ó Nossa shotgun É muito apelona Além de ser apelona Tipo ela busca de longe ainda Ó lá Acabou Cadê os cara Ó aí Falta 5 Cadê Sumiu Ah mano Tempo pra passar Que isso jogo Cadê os cara Ó lá Ó Espera a ambulância Curar eles aqui ó Eu mato eles de novo ó A ambulância vai reviver Os caras vão reviver eles ali ó Mas sumiu os caras mano Ó lá Ó lá Vai Olha que eles se levantar ali Eu já mato ele de novo ó Aí conta Ah contou ó Ó o outro também ó Isso Revive eles ó Matei o cara sem querer ali ó Ó lá o outro Foge não filho Vem Volta aqui Ó lá Volta aqui Falta 3 aí não Ó o tempo passando Toma Nossa Aqui a cabeça do cara Aquele ali não revive não hein Aqui a cabeça dele Ó Falta 2 mano Cadê os cara Os caras fugiram Cadê toda aquela braveza Toma Ó mais uma já era Ó 20 mil ó Vai aumentando de 5 e 5 ó Vamos lá fazer Eu vou mostrar A segunda localização Da mesma rampa Olha vai aparecer aqui Se você falhar Nesse lugar aqui ó Não muito longe Do lugar do outro ó Você vai vir aqui Nesse lugar aqui ó Nesse cantinho aqui Que vai aparecer ó Essa é a outra localização Da quarta rampa A quinta rampa Primeira localização Dela tá aqui ó Bem nesse lugar Bem nesse cantinho Aqui ó Território da triade Ainda ó Vou colocar esse carro Aqui ó Já vou pegar outro E posicionar ali ó Cadê Pode ser esse aqui ó Essa rampa Rampage aqui pro que eu vi Ela é de destruição De carros também De veículos no caso Todos os veículos né Vou deixar aqui Do lado desse ó Já tem dois carros ali ó Já pego a rampage Aqui ó Vai aqui ó Vamos destruir 13 veículos Com RPG ó Aqui já foram dois ó Agora vamos pra rua lá Vou naquela rampa ali ó Acertar os carros da rua Ah já tem uma estrela Uma suborno ali ó Se a polícia vir Já pego ó Olha lá Dois ali ó Juntinho ó No meio dos dois Já era ó Um escapou Toma Isso Vem pra cima Aí o cara parou Vai explodir Já era Nossa Como me matei aqui ó Caramba Ambulância também Não Vai ambulância Toma Falta oito Ficou a metade Mais um Cadê? Ah sumiu todos os carros Liberte City Ah vamos pro outro lado agora Vamos pro outro lado Não vou pegar a estrela não Vou deixar A viatura O único carro Vem pra cima de mim Tirar essas pessoas Limpar o caminho aqui Falta seis ainda Não é por céu As pessoas Vem pra cima de mim Que isso Essa quer me bater Olha lá Toma Cinco Olha lá Apareceu uns carros ali ó Ó Chegando aquele aí Que tá parado No meio dos dois Destrói os dois Ó Aquele lá Longe ó Toma Acertei ó Mais dois Toma Furgão Mais um Mais um Agora vai dar Esse aqui ó Aê Já era Vinte e cinco mil ó Mostrar a localização Da A outra localização dela Não muito longe dali Aqui pra baixo Nesse Você entra aqui Nesse terreno Aqui ó Perto dessas árvores Aqui eu não sei exatamente Mas é aqui Ela vai aparecer ó Perto dessas árvores Aqui mais ou menos Sexta e última Rampage de Portland A primeira localização Dela tá aqui ó Não tem território Da triade ainda Eu achei que fosse Uma rampage Que tivesse feito Na missão Mas não contou não Foi só Coisa da missão mesmo Ela vai tá aqui ó Nesse cantinho Você tem que matar Com a Uzi Vinte e cinco Cada triade Até que é de boa Tem que tomar cuidado Pra não Morrer aqui ó São bem apelão Eles vêm pra cima mesmo Eles vêm um monte ó Quase te fecha Aqui ó Toma cuidado Vinte e um Ó lá Esse cara me fechou Aqui no canto ó Ó lá São bem apelão ó Ó lá minha vida Drenando rapidão ó Ó lá Ó tem que ficar esperto Pra não morrer aqui ó Cadê? Tem que ter um coração Aqui ó Toma Tem que tentar acertar Eles de longe ó lá O cara vai curar ele Sai fora Sai daqui Cura ele não Tem um monte cara Não é difícil Nesse cara não Toma Ó é só um apelão Estamos com um taco De beijo E vem pra cima Não tem medo não Ai quase Ah vou morrer mano Pouca vida Não tem nenhum coração Aqui ó Um coração ó Deu certo Aí agora Recuperei minha vida Falta 14 Ó lá Eles vêm de moa Nossa Nossa Tá dando muito rápido Ó lá Morre Toma Ó não vou sair daqui não Só vou ficar exposto Eles vão me matar Toma Falta 10 Vem pra cima Aqui eu não consigo acertar eles ó Tá bugado o negócio Morre Isso Vem pra cima Nossa Toma Vem cá Ó não tá acertando aqui mano Ó Vou ter que ficar exposto aqui ó Vou tomar tiro deles ó Morreu Falta 6 ó Vai dar 20 e poucos segundos 5 Ó não tá acertando mano Morre 4 Morre cara Olha lá Nossa Seu cara tira Queima roupa 3 ó 2 Ó mais 2 ó 10 segundos ó Morre cara Ó não tá acertando ó Eu tenho que ficar exposto Fazer ele vai dar minha certa ó Ó só 2 Ah morreu Olha lá morreu Não deu certo ó Botava 1 só Mas vou tentar na outra localização ó Outra localização aqui ó Aperta onde faz a missão com a Patriote Aqui vai spawnar mesmo Que eu falei a primeira localização Ó bem aqui ó Você vai aqui atrás ó Esse lugar vai tá bem nesse cantinho aqui ó A segunda localização ó Mesmo esquema 25 cara da triagem com a mesma arma ó Ó lá Vou tentar não ir Ficar muito exposto aqui ó Deixar eles virem pra cima Eles ficam ó lá Ó no cantinho do muro Você vai dando headshot ó Você foi Um pouco mais ousado Ó lá Só as cabecinhas Ó lá Ó lá Ó lá Só as cabecinhas no muro ó Ó lá Ó lá Só te dar headshot ó Toma Cadê mais? Ó Tem esses 19 ainda Cadê esses 1 São os machos Cadê? Estão fugindo Ó lá Morre Mas são apelão Eles são muito apelão Eu ganhei mais apelão nesses caras aí Só perde pros caras da mafia Headshot Toma headshot Toma É que eu tô de boa com os caras da Da mafia ainda Mas são apelão Ó lá Faltam 12 ainda Os caras some Ó Ó lá O cara tá curando ele Ó que cura Já mata de novo Ó lá Morreu de novo Ó Ó Ó Volta 10 Aparece Ó lá Já curou o outro também Cura mais um Ó Ah Nada aparecendo ó Ó Você não pode vacilar com esses caras Que eles aparecem com as suas costas Ó Mais duas cabecinhas ali ó 7, 6 Mais um ali que o cara curou Ó Fugiu Não foge não cara Volta aqui Vamos resolver isso aí ó Curou o outro aqui Morreu de novo ó Ah fugiu Foge não mano Vem cá Ó lá O outro indo de frente ó 4 Mais um Ó lá Lá nas minhas costas ó Agora começou a aparecer de novo ó Morreu 2 Já era o último Toma Aí morreu Ó Já deu ter uma conquista A hora que eles estarem ali Essa foi a sexta e última Daqui de Portland Vou salvar o game Ah também essa aqui Tinha a opção de fazer no Tipo drive by aqui ó Isso é mudar a câmera E ia ser bem mais fácil Chegar perto dos caras E fazer esse esquema aqui ó Só que eu nem lembrei Dá algo pra fazer esse esquema também Mas beleza Essas foram as Rampages aqui de Portland Muito obrigado a todos que assistiram Vou salvar o jogo Agora aqui Um grande abraço E até a próxima Falou